Um estudo da UNAFISCO nacional apontou que trabalhadores com rendimento de até dois salários mínimos poderão ter que voltar a pagar imposto de renda. A entidade que representa os auditores fiscais da Receita Federal afirma que a recente correção do salário mínimo afetou diretamente a faixa de renda que era isenta anteriormente. Segundo a UNAFISCO, a tabela do imposto de renda está defasada em 134%. A elevação de 10,16% no salário mínimo em 2024 gerou um aumento de ganhos para quem ganhava até dois salários mínimos no ano passado, que era dois salários mínimos, tá, gente? R$ 2.640 subiu para R$ 2.824. Porém, como a tabela não foi corrigida pelo governo federal, isso já há bastante tempo, essa tabela está sem correção, essa população que ganha acima de dois salários mínimos vai ser tributada e recolher aí 18, desculpa, R$ 13,80 de imposto por mês. Na UNAFISCO é crucial corrigir a tabela do imposto de renda para refletir a realidade da inflação, já que no ano passado o governo voltou a adotar a política de valorização do salário mínimo, que era uma promessa de campanha. Então, R$ 13,18 por mês para quem ganha dois salários mínimos. Não me parece um bom negócio se eu pensar no tamanho da inflação, se eu pensar no tamanho do salário mínimo e se eu pensar que essa tabela do imposto de renda, a gente já fala dela que há algum tempo, desde antes mesmo do governo federal passado assumir, né, que era o presidente Bolsonaro, também não fez adequação da tabela do imposto de renda e agora o atual governo federal também embarriga essa questão da tabela do imposto de renda. Começa com você aqui, Rafael. Pois é, nós temos isso, aí talvez ali a contribuição sindical também, mas lógico que tem alguma diferenciação, ainda continua sendo facultativo, mas se porventura em acordo coletivo, enfim, for decidido, o trabalhador tem que realmente descontar e tem várias outras coisas também. E aí a gente soma tudo isso e fala, caraca, e agora? O que fazer, né? A gente buscou muito, né, algumas falas do presidente Lula com relação a esse tipo de campanha que ele acabou fazendo, que iria ali isentar até 5 mil, mas daí voltou atrás, aí, enfim. Então, acho que tem muita coisa que, às vezes, no calor da emoção a gente fala muito. Nós, cidadãos comuns, já falamos muito. Imagina os políticos que precisam do voto e a atratividade das pessoas e chamar a atenção das pessoas para serem votadas. Eu acho que o problema maior, obviamente, não é só desse presidente, mas outros presidentes também, por conta da falta de correção, às vezes, também, da tabela. Então, tudo isso é um combo e a gente só vai colocar a goela abaixo aos trabalhadores aí que detêm ali dois salários mínimos em diante para pagar o imposto de renda. Professor Jorge. Olha, Paulo, isso tem que ser visto também dentro do marco dessa discussão tratada sobre as renúncias, no caso de saúde, por exemplo, a gente faz o desconto integral dos gastos com saúde. Isso não tem nenhum limite. Aí, quando você observa a evolução dessa, vamos chamar de renúncia na área de saúde, em 2010 era em torno de 11 milhões e agora, em 2020, passou para praticamente 19 bilhões de reais. Então, o governo está observando onde as pessoas estão, vamos, aspas, escapando com um botox e descontando um botox e aí observa também do outro lado da escala para aqueles sujeitos que ganham menos e têm descontos aí de imposto de renda, que é necessário ajustar. Professor, mas aí eu preciso fazer uma ressalva na fala do senhor, não sei se foi isso que o senhor quis dizer, mas quem ganha até dois salários mínimos não usa o posto de saúde, usa saúde pública, não tem condição de... Então, ele não consegue abater, professor. Por essa razão que as deduções na área de saúde são as pessoas de maior renda. Aí, então, o limite para que as pessoas de maior renda, que descontam o botox, passem a ter um limite enquanto a quantidade que pode ser descontada ou deducida de saúde, entende, Paulo? É lá. Então, o governo está observando por onde está fugindo e quem exatamente está fugindo de pagar esses impostos. E, claro, quem usa o posto de saúde não faz os descontos, mas quem não usa, aí estão os grandes descontos que evoluíram, já dizemos, em 2010, de 10 bilhões para 2020, em torno de 19 bilhões de reais. Então, estamos falando de 10 bilhões de reais, escapando aí da malha do leão. Ô, Fernando Tupan, é o seguinte, sobe o salário e fica triste. Também parece o alto da compadecida, né? Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Paulo Caetano, você tem um grande senso de humor que eu também estava pensando no alto da compadecida quando você falou ali, parece incrível. O Adriano Suassuna incorporou eu no nosso pensamento. Paulo Caetano, o Lula tem que cobrar dos pobres impostos, porque senão ele não vai continuar viajando. Como ele vai gastar mais de um bilhão e meio em passagens aéreas e diárias pelo mundo se o pessoal não pagar impostos? Tem que ter paciência com o Lula, com essa história aí. Olha, ele já vai embarcar no dia... vai passar o carnaval, não era o Lula lá, indo para o Egito, a terra dos faraós, onde é muito retratado nas escolas de samba, os faraós do Egito, tudo. E depois a gente vai para a Etiópia lá, num congresso da União Africana lá. Eu não sei para quê. Vamos lá, vamos lá. O Daniel Martins, quero te ouvir, João. O Jonas Monteiro, quem seria a Miriam Leitão da bancada? Jonas, explica aí para nós. Paulo, a gente vinha discutindo aqui, claro que para quem ganha dois salários mínimos, descontar quase que 200 reais, o cara com dois salários mínimos já vive meio apertado, né? E aí vem agora, mas assim, não é um problema de agora, é um problema que vem já há muito tempo. E assim, é no bolso do cara que mais precisa, né? É no bolso do cara lá na ponta, que é o que sofre, que é o que vai ter que pagar. E assim, as promessas de campanha que aí dá um calor, acalora mais a discussão, né? Porque o presidente na sua campanha fez a promessa, e aí a população quer cobrar e tal, e agora vai vir o resultado. A gente sempre vai ser contrário a isso, porque os que menos ganham, eles deveriam ter essas isenções, esses reajustes assim, prejudicam e muito o funcionamento da economia do cara que ganha dois salários mínimos. Vamos lá, Pamela Bussolini, é muita injustiça, né? Se a gente pegar aí, por justiça, o imposto de renda, nos últimos anos, ele tem sido injusto. Então, Paulo Caetano, como as coisas mudam, né? Eu estava aqui ouvindo vocês e pensando, a gente saiu tão rápido da questão, né? O pobre vai viajar de avião, até 5 mil reais não vai pagar imposto de renda. Como é bonita as coisas que são ditas em campanha, mas não são postas em prática, né? Porque, veja bem, como que se faz um aumento de salário mínimo para agora morder grande parte disso de volta no imposto de renda? Coitado do povo, né? Quem ganha salário mínimo, professor, você me desculpa, mas não fica gastando com botox, igual foi dito aqui na bancada, é muito difícil já pagar o básico, né? Água, luz, telefone, aluguel, impostos, enfim, já está complicado. Você imagina? Não tem o menor sentido. E eu penso, assim, que é muita ingenuidade nossa achar que essa jogada aí não é pensada. Me desculpa, mas um governo que nos últimos tempos só tem retornado a cobrar impostos que até tinham sido aí retirados. Inventa novas taxas, novos impostos. Inclusive, eu estava vendo essa semana, né? Ah, agora vai cobrar imposto de renda do pastor da igrejinha, que antes era isento, agora não vai ser mais, né? Então, assim, é umas coisas que não dá para a gente achar que é à toa, né? Para quem estava prometendo que o pobre ia viajar de avião, que até 5 mil reais não ia pagar imposto de renda, agora é problema o pobre comprar uma blusinha na Shein, agora é problema o pastorzinho da igreja lá ter o salário dele, que o pessoal... a gente já sabe que igrejas pequenas, que é a grande maioria, a massa da maioria, né? É assim, é um dinheiro contadinho, todo mundo faz aquela doação, aí não, vamos cobrar imposto das igrejas. Então, assim, imposto de renda agora para quem ganha 2 salários mínimos, 2.800 e pouco já está em uns quebradinhos, né? Já vai pagar imposto de renda. Então, achar que isso, ai, não, é porque não atualizou, esqueceram, passou, batido, me desculpa, mas é muita ingenuidade, né? E como o pessoal está dizendo por aí, depois vira meme na internet, com certeza a gente vai ver com essa notícia aí, aconteceu mesmo. Fica o pessoal falando, olha, faz o L, quem escolheu, porque realmente é triste a gente ver promessas de campanha que não são cumpridas, né? E o Lula, como outros políticos, não se difere, né? Ele capricha nas promessas de campanha, mas, infelizmente, pelo visto, não vai cumprir. Qual que é a situação, professor? Olha, me parece que é uma confusão técnica. É, 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 bem grande, porque hoje, em cento, abaixo de 2.112. Não, ó, gente, vamos lá. Igreja, não tem, é, 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 posso falar que estou aqui com valor econômico, a extensão do imposto de 2024. Quando eu tenho, então, dois salários mínimos, por favor, Pamei, dois salários mínimos, eu tenho 2.824. Evidente que abaixo de 2.824 não paga imposto, fica em centro. atualizada, a tabela não foi atualizada. O estudo da UNAFisco apontou que os trabalhadores com rendimento de até dois salários mínimos poderão ter que voltar a pagar o imposto se a tabela não for regularizada. A tabela está defasada em 134%. Então, significa que se a tabela continuar na progressão, dois salários mínimos vão pagar imposto de renda. Essa é a informação. A questão é que hoje paga abaixo de 2.112. Esse eu fiquei sem. Se a tabela não for, se a tabela não for, é uma hipótese, eu estou colocando um dado concreto da atualidade. E aí você aproveita de dizer uma série de coisas que tem certa complexidade. Estamos trabalhando aqui, professor, com a informação do estudo da UNAFisco, que é uma entidade... Ela faz previsão. O Lula pode mudar a tabela, hoje. Vocês estão fazendo o seguinte, vocês estão derivando do assunto de acordo com o que foi. Vocês é muito tempo. É muita gente. Vamos lá. Então tá bom. Eu gostaria muito de falar. Se a tabela não for reajustada, dois salários mínimos podem pagar imposto. A tabela não é reajustada. Ninguém falou isso. A tabela não é reajustada desde 2015. O Bolsonaro, que trabalhava três horas por dia, teve quatro anos, 48 meses pra mudar. Não mudou. Mas peraí, pior que isso, ele não aumentou o valor do salário mínimo acima da inflação. Ele só fez a reposição. O Lula, com um ano, dois anos agora, ele reajustou acima da inflação o salário mínimo. Então fica eras por elas. Não estão cometendo nenhum crime. Não existe nada de diferente. A não ser que um foi incompetente, sabe se o Jair Bolsonaro, o outro foi competente porque deu o aumento acima do salário mínimo. Essa é a discussão. E a gente está falando de uma coisa que ela é todos os anos, ela vem à tona, porque faz nove anos que é desse jeito. Ninguém fez nada. Ninguém corrigiu. O que adianta? Aumentar 20, 30 reais no salário mínimo e depois morder 200? No início eu disse isso. Gente, é o seguinte. Essa já é uma chaga nossa desde Dilma Rousseff. Então, fato. Ninguém mexe nessa tabela do imposto de renda porque fatalmente vai perder receita. E o governo sempre quer um pouquinho mais de receita para, sei lá, para que tanta coisa. E aqui a discussão que se coloca é o menor, quem ganha menos, é sempre o mais prejudicado. Porque, além de tudo, já ganha menos, já não tem direito a um monte de coisa que quem é mais abastado tem, por exemplo, como tratamento médico particular, uma série de outras coisas. E aí, mais essa paulada sempre. E é sempre desse jeito.